Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último bloco. Nosso curso está acabando, é uma pena. E foi muito bom ter você por aqui. Agora, a gente vai estudar os aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, como é que isso acontece na prática. Perfeito? Vamos lá. O primeiro ponto que é importante você saber é que a intervenção de terceiros é um instituto que está no Código de Processo Civil. E a desconsideração da personalidade jurídica é uma espécie de intervenção de terceiro. Você sabe que existe o amicus curi, que existe, por exemplo, o chamamento ao processo, a denunciação à lide. Uma das espécies também é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E por que é uma intervenção de terceiro, prof? Veja. Parte autora, parte ré. Parte autora é credora. Parte ré está devendo. Bom, se você vai desconsiderar da parte ré a personalidade jurídica, você vai chamar um terceiro, que está fora do processo. Por isso que é uma modalidade de intervenção de terceiro. Você chama aquele terceiro para responder pelas dívidas da parte devedora. Perfeito? Vamos lá. Eu trouxe o material para você e eu já vou te avisar, hein? É a sua chance de me seguir no Instagram. Tira uma foto que você está vendo a aula. Publica lá para eu poder repostar. Eu fico feliz demais quando vocês fazem isso. Para que a gente possa se conhecer, trocar uma ideia. Isso é bom demais, meus amigos. Vamos estudar agora? Então vamos lá. O incidente, ele está previsto a partir do artigo 133 do Código de Processo Civil. E para você poder instalar o incidente, você pode requerer ao juízo. E daí o juízo vai fazer a instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Você vai fazer o requerimento. Se o juiz aceitar, se ele falar, olha, ok, eu acho que seria interessante a gente pensar na possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica. Qual é a primeira solução? Ele vai dizer, olha, vamos instalar um incidente nos termos do artigo 135 do CPC. Mas se ele indeferir, se ele falar, não, eu acho que não é uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Você vai se utilizar do agravo de instrumento. Uma das hipóteses de recurso de agravo de instrumento é quando ele se manifesta sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Nos termos do artigo 1015, inciso 4 do CPC. Obviamente, por que você não agrava quando ele instalar o incidente? Muito simples. A hora que o juiz mandar instalar o incidente, ele vai chamar os terceiros, quem deve, para fazer parte da demanda. E daí, meus amigos, vai ter o confeditório judicial. Então, não tem problema. O problema é quando ele indefere. E aí, você precisa gravar de instrumento para poder recorrer àquela decisão. Professor, quem tem legitimidade? A gente já conversou, por exemplo, no bloco de direito material, que a desconsideração da personalidade jurídica é uma matéria que tem cláusula de reserva de jurisdição. E não pode ser decretada de ofício. Então, quem determina a instalação do incidente é o juiz. Mas ele só pode fazer isso a requerimento da parte do Ministério Público. Nos casos, por exemplo, que o Ministério Público pode falar no processo. É importante que você saiba isso, porque o juiz, regra geral, não pode desconsiderar de ofício. Você já viu a exceção também, né? Existem alguns casos. Por exemplo, o professor de Artus fala sobre isso. No caso do consumidor, no caso da lei de corrupção, no caso do dano ambiental. Mas por quê? Tem um interesse público eminente. É visível, plausível. Então, há quem defenda a possibilidade de instalação de ofício. Advogamos com a ideia de que não, né? Porque é uma matéria com cláusula de reserva de jurisdição. Parágrafo 1º do artigo 133, importantíssimo, meus amigos. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Meus amigos e minhas amigas, por que a gente falou de teoria maior e teoria menor? Porque você precisa trazer esses pressupostos. Ele precisa ficar evidenciado na sua peça quando você refaz o requerimento do incidente. Para que você não abra um incidente temerário, né? Para não ter problema. Perfeito? E essas regras da desconsideração também se aplica na possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ou seja, quando tem uma dívida pessoal e você quer atingir a empresa. Ou seja, a empresa seria responsável por pagar a dívida dos sócios. A gente já viu a possibilidade, o caso mais famoso é no direito das famílias. Olha que interessante. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento. No processo de conhecimento pode, em todas as fases. Fase instrutória, fase saneadora, fase decisória, você pode pedir o incidente. Perfeito? Cabe também na fase executiva. Ou seja, tanto no cumprimento de sentença, quanto na execução, ação autônoma de execução, fundada em título executivo extrajudicial. Aí, meus amigos, é o seguinte. Por que a gente fala em incidente? Porque aqui a gente tem o processo, correto? Esse aqui é o processo de execução, por exemplo. Joãozinho está executando Pedro. Temos um processo de execução. Ah, requerer um incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Vai ser aberto um incidente. Ou seja, ele não corre no mesmo processo. É aberto um outro processo para você discutir. Se de fato você vai desconsiderar a personalidade jurídica. Perfeito? Mas, se o requerimento é feito desde a petição inicial do processo de conhecimento, é dispensada a instalação do incidente. Por quê? Porque você já vai discutir isso no curso da demanda. Né? E outra. Quando você instalar um incidente, há uma suspensão do processo principal. Por quê? Porque você primeiro precisa ver se você vai desconsiderar a personalidade jurídica e os sócios vão responder pelas dívidas da empresa. Perfeito? Muito importante que você tenha isso em mente. Porém, se esse requerimento é feito na petição inicial, não tem isso. Porque você está discutindo no meio do processo. Perfeito? Outra questão. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado. É importante. Ele não faz parte da relação processual. Por isso que a intervenção é de terceiro. Você cita ele para ele se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Ou seja, citado tem 15 dias para se manifestar. Ou seja, dizendo se o incidente é ou não válido, tem que desconsiderar ou não e requerer as provas cabíveis. Inclusive, pode ter uma fase probatória, né? Com realização de audiência, com realização de perícia, para ver se de fato tem confusão patrimonial, por exemplo. Meus amigos, concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Meus amigos, decisão interlocutória não é sentença. Se é a decisão interlocutória, qual é o recurso cabível? Agravo de instrumento. É o agravo de instrumento que vai levar para o tribunal a sua resposta ao incidente. Tanto positiva quanto negativa. Se é para desconsiderar ou se não é para desconsiderar. Porém, se a decisão for proferida pelo relator, ou seja, se ela já for proferida em segundo grau, imagina que esse processo, esse incidente está sendo processado já em segunda instância, por exemplo. Caberá agravo interno, porque é uma decisão de relator. Olha que interessante. Olha esses aspectos práticos e técnicos que é importante você ter em mente. E por fim, acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, a vida em fraude e a execução será eficaz em relação à requerente. Meus amigos, se a parte devedora, descobrindo que você ia desconsiderar, já começou a se livrar dos bens, essa venda que ela fez perde o efeito. Por quê? Porque o intuito era lesionar o queridor. Por isso que até foi admitida, por exemplo, a desconsideração. Então, essa venda que ela fez se torna ineficaz, perde o efeito. Perfeito? É isso, meus amigos. Eu não tenho palavras para agradecer a sua atenção e o carinho de você nessas aulas. Espero que você possa estudar muito. Toca na sua carreira, faz acontecer. Eu acho que nós, que estamos no dia a dia da advocacia, a gente tem a possibilidade de chegar muito longe. Mas, para chegar longe, precisamos de estudo, disciplina, comprometimento, conosco mesmo, com os nossos clientes, com as causas que a gente estuda. É importante ter essa postura. E vocês não tem noção da felicidade que eu tenho pela confiança de vocês, por ter entrado na casa de vocês e ter participado de um momento do percurso de vocês. Eu desejo muito sucesso, muitas alegrias e agradeço uma vez mais a oportunidade. Professor, quero falar contigo. Professor, quero tirar uma dúvida. Consulta, né? A gente pode conversar também, tem a tabela do AB. Mas, quero te trocar uma ideia, quero te conhecer melhor. Manda uma mensagem no Instagram. Arroba Prof. Manassas Lopes. É um prazer. É um prazer que a gente possa sentar, estudar, conversar. O mundo, ele é feito, né? De fases. E se a tua fase agora é semear, semeia, meu filho. Semeia que a plantinha vai germinar e vai vir frutos maravilhosos para você. Perfeito? A gente se vê nos próximos cursos. Terão outros cursos aqui no Legale. E conversamos. Um forte abraço para vocês. Excelente estudos. Já pega um outro curso. Vai estudar, vai ler, vai fazer uma peça, vai trabalhar na vida prática para você ver o quanto você vai aprender e o quanto você vai crescer. Perfeito? Forte abraço. Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer tê-los como meus alunos. Até o nosso próximo curso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.